A Lilian, ela que chegou aqui com muitos problemas e um deles era a insônia, ela não dormia de noite. Havia um mal de terror noturno na vida dela, ela era oprimida, enfim, a vida dela estava no fundo do poço, mas ela alcançou através da fé a libertação. Vamos acompanhar comigo como foi o processo de libertação da Lilian. Há um terror noturno na tua vida? Sim. Conta com detalhes, fique à vontade, o que acontece à noite? Eu não sei se eu estou dormindo, se eu estou sonhando, mas vejo tudo. Ontem mesmo eu estava na sala, dentro do sofá, de repente eu apaguei, vi minha vizinha morrendo, só que ela não está morta, mas eu vi acontecendo com ela. Você tem tipo uma premonição? Sim, sim. Tudo, tudo eu vejo, tudo, eu escuto, tudo. O que mais que acontece à noite? Fala mais. Barulhos. Nossa, a cama da minha mãe treme, ela vem falar comigo. Nossa, horrores assim, mas eu não sei se eu estou dormindo ou se eu estou sonhando, mas eu vejo tudo. Eu saio do meu... É como se eu saísse do meu corpo e fosse para um outro lugar que... Diferente do meu quarto, eu não sei explicar. Vira financeira amarrada, estava trabalhando, de repente, fui mandando embora, sem do nada. Tem uma maldição que vem de família e tem morte? Tem. Meu primo, três anos atrás, se jogou da janela, dois primos meus se viam na frente do trem e assim vai. Você tem terror noturro? Sim. Presta atenção. Tua vida vai mudar. Deus te trouxe aqui hoje. Meu Deus, quando essa água deitar na cabeça dela, descer sobre ela, a água do Jordão, o banho do descarrego, entra nela. Vai no quarto dela, vai na casa dela. Sai de lá. Inveja, vingança ou vem de família? Tudo. Já matou nessa família? Já. Quantos? Já vai ter a cinco. Hã? Vou ter a cinco. O que você faz à noite? Tudo. Faz talave coisas para ela ficar com medo. Faz ela sentir raiva, ódio, sede de vingança. O que matou o primo, a prima, o que matou os tios, o que vem de família, acabou, acabou para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar que sempre. Lília, conta para a gente, sinceramente, como ficou a sua vida após participar da sessão do descarrego? Mais leve. Cheguei aqui com o coração apertado, sufocando, sem dormir, isso uns três anos, assim. Processo de libertação, hoje já consigo dormir mais em paz. O coração está mais leve. Aquela opressão que a senhora falava, sumiu aquela opressão? Sumiu, sumiu. Sumiu totalmente. Tudo que aconteceu, eu leio sinto, eu deixei lá. Houve libertação na sua vida? Sim. Tem paz, tem alegria, está tranquila hoje? Sim, sim, graças a Deus. Amém. Está aí então, pastor Flávio, mais uma pessoa então que recebeu a libertação através da fé. Sim, graças a Deus. Obrigado.